Você aí! Sabe o que aconteceu com o lateral-direito Maicon? Maicon ficou conhecido por ter disputado duas Copas do Mundo pela seleção brasileira e por ter feito história defendendo a Inter de Milão. Em seis anos na equipe italiana, Maicon venceu 11 títulos, sendo um deles o da Liga dos Campeões. Apesar de todas as glórias, nem tudo foram flores na carreira de Maicon. Ele enfrentou alguns problemas com o excesso de álcool e não conseguiu repetir em outros clubes o sucesso que teve na Inter de Milão. Ele defendeu Manchester City e Roma, sem conseguir manter o ritmo. Maicon voltou ao futebol brasileiro em 2017, aos 36 anos, tendo passagens rápidas por Havaí, Criciúma e Vila Nova. Após passar pelo Sona da Itália, ele acabou finalmente encerrando a carreira, em 2021, aos 39 anos, pelo Trepene de San Marino.